Foram dois troféus ganhos durante o Campeonato Brasileiro de Judô da região 1. O primeiro na categoria feminino, a vice-colocação, e o outro no masculino, o primeiro lugar. O evento aconteceu no último final de semana em Macapá e reuniu atletas de cinco estados das regiões norte e nordeste. Do Pará, 97 atletas participaram da competição. Destaque para Luiz Santos, que foi bronze no Sub-21 e ouro no Sub-18 e garantiu a vaga para o Brasileirão. A gente mostrou que a gente é capaz, que a gente treinou e que a gente se dedicou para isso. Por isso a gente é tetra agora. Outro que também carimbou o passaporte para o Brasileiro foi Luiz Augusto Nogueira Filho, que ganhou duas medalhas de ouro, uma no Sub-21 e outra no Sênior. No sétimo ano consecutivo que eu medalho de ouro, e esse ano eu consegui uma a mais por causa do Sênior. Eu lutei na minha categoria e na categoria de cima, no adulto. E logo eu vim disputar o Campeonato Brasileiro, que estava programado para maio. Tentar mais uma medalha de ouro no Brasileirão Nacional mesmo. No total, o Pará garantiu 88 medalhas, sendo 25 delas de ouro. Uma dessas medalhas de ouro foi conquistada por Jefferson Santos, que finalizou o adversário depois de aplicar uma estrela. Golpe que ele mesmo criou, adaptando movimentos da ginástica às técnicas do judô. Além dos destaques e do grande número de medalhas, o Pará voltou de Macapá com o título de tetracampeão brasileiro, região 1. Não foi fácil. Foi sábado, o dia todo, a gente passava na frente, passava na nossa frente. E no domingo, acabamos definindo na última luta do Luiz Augusto, do Luizinho. A Leny também, uma das últimas lutas do feminino do Sênior. Foi o Sênior no domingo, que foi a única categoria que fez a grande diferença e desempatou essa situação e trazendo o título para o Pará. O Sênior no domingo, que foi o Sênior no domingo.